Fala galera do canal Beleza Puríssima, professor Marco Mado aqui dando continuidade a nossas aulas onde estamos criando um aplicativo para validar login e senha com o Web Service. Nós paramos exatamente aqui na aula passada, ok? Nós criamos o nosso formulário, implementamos as validações do login e da senha e paramos aqui. Legal! Agora, o objetivo dessa aula é mostrar para você a lógica que vai ser aplicada a este problema, o que está por trás dessa lógica, ok? E aí nós vamos fazer uma correlação com o nosso Web Service, o porquê que determinadas ações foram implementadas nas aulas anteriores. Vale a pena lembrar o seguinte, eu não me preocupo mais com o banco de dados e eu não me preocupo mais com o script do Web Service. Isso já foi testado. Então, quando você estiver trabalhando, desenvolvendo, é muito importante você testar cada etapa e avançar para a próxima etapa sem ter que se preocupar se deu problema, será que o banco de dados está errado, será que o Web Service está errado, será que o script do PHP está errado. Se você testou lá atrás, usou as ferramentas certas, no caso aqui a gente utilizou o Postman, não tem porquê estar errado. Se tiver algum erro, é daqui para frente. Então, vamos ver agora a lógica que está por trás dos bastidores, tá bom? Esta aqui é a lógica. Ela é muito simples, pessoal, tá? Esta aqui é a lógica de programação pura, é aplicada para qualquer linguagem. Só que aqui está implementada em Java, que é o exemplo, ok? Eu criei um método chamado validar login. Aproveitando aqui, como é um método, um método, ele tem que ser escrito representando uma ação. E uma ação é um verbo, né? Ir, vir, correr, pular, né? É um verbo. Então, validar é um verbo. E nesse caso aqui, a gente está utilizando, né? Validar login, respeitando a padronização de camel case, né? Primeira letra aqui, ela é minúscula, ok? E aqui, a gente coloca com letrinha maiúscula. Isto é o camel case, basta que você pesquise na internet aí para saber o que significa. Camel case, tá? É isso aí, ok? Beleza, pessoal. Então, a nossa lógica, ela vai estar concentrada na seguinte situação. Usuário autorizado é igual consultar a web service, porque nós consultamos a web service, passando para o web service, login e senha, e receber um ok do web service, tá? Nesse ponto aqui, olha só, pessoal. Nesse ponto, o que é que eu preciso? Web service, eu preciso acessar o web service. Para isso, a gente vai implementar, né? Algumas classes, na verdade, nós vamos consumir as classes, os métodos da classe Volley, tá? Beleza. Agora, eu preciso do login, preciso da senha. Então, você tem que analisar o seguinte, dentro deste método validar login, eu tenho acesso ao login e a senha que estão disponíveis aqui na classe main, né? Eu tenho acesso a isso aqui? Bom, então vamos ver, né? Vamos testar aqui, tá bom? Vamos testar. Edit, tá aí, ó. Edit senha e edit login. Eu tenho acesso. Então, dentro dessa lógica, este pré-requisito está satisfeito. Este pré-requisito está satisfeito. Tá bom? Legal, né? Então, considerando que a gente consumiu o web service, que a gente passou o login, passou a senha e que o web service devolveu ok, a gente vai ter o retorno na nossa variável. Hipoteticamente, eu criei aqui uma variável, nenhum atributo, booleano, usuário autorizado. Tá? Usuário autorizado. Beleza. Se o usuário está autorizado, então, o que acontece? Eu vou mudar de tela. Eu vou abrir ali, né? Uma nova activity. Eu vou instanciar uma nova activity. E essa activity vai apresentar lá a tela do usuário. Se for um usuário padrão, é uma tela. Se for um usuário administrador, pode ser a mesma tela com mais opções, mais botões, um menu com mais opções, um menu com áreas administrativas, ok? Caso contrário, quer dizer, se aqui não for verdadeiro, o usuário não autorizado. Notifica o usuário e pede novamente os dados para o usuário, ok? E aí, a grande questão é o seguinte. Como integrar o nosso web service ao nosso projeto, ok? Que é o grande lance da nossa aula, o grande lance dessa série de vídeos que eu estou gravando para vocês. Nós faremos isso utilizando o volei, ok? E aí, pessoal, é o seguinte. Nós vamos fazer uma pequena pesquisa aqui na internet, tá? Aqui, ó. Você vai procurar aí. Eu vou deixar esse link. Vou deixar esse link aqui disponível para vocês aí nos comentários desta aula. Mas você vai pesquisar aí, se você quiser, né? Volley String Request. E aí, nós vamos chegar nessa página onde está escrito o seguinte, olha. Enviando uma requisição simples. Tá? Tá em inglês. Você pode traduzir. Só que eu não vou traduzir porque aqui embaixo tem um código que eu quero comentar com vocês. E se eu traduzir aqui, ele vai fazer uma salada nesse código. Mas eu vou apresentar os pontos importantes. Bom, primeiro. Existe uma classe chamada Request Queue. Esta Request Queue é o seguinte. O próprio nome está dizendo. Enfilerar requisições. Queue é fila, request é requisitar. Requisitar, né? Alguma coisa. Nós vamos requisitar isso para o nosso web service. Ok? E aí, vamos usar a biblioteca Volley. Eu vou instanciar uma requisição. Então, vou passar para essa requisição a URL, né? A URL do nosso projeto lá, do nosso Get Usuários. Vou dizer para ele qual é o método que eu quero. Se é um método post, se é um método get. No nosso caso, é um método post. Tá legal? Então, aqui, olha. Eu preciso usar Request Queue. Preciso usar o Volley. E vou precisar usar mais algumas coisas. Primeiro, eu tenho que adicionar a permissão para acessar a internet lá no Android Manifest. Tá? É bem simples, né? É só adicionar essa permissão aqui. É só adicionar lá no Android Manifest essa requisição. Eu já fiz isso. Vou mostrar aqui para vocês que o nosso projeto já tem lá no Android Manifest, né? Aqui, Android Manifest. Já está adicionado a permissão para acessar a internet. São pequenos detalhes que, às vezes, você esquece de fazer e a coisa não funciona e você perde horas e horas aí sem necessidade. Ok. Depois, o que nós precisamos fazer, pessoal? Seguinte. Vou pegar aqui em Java, né? Kotlin e Java. Vou pegar em Java. E vamos comentar este pequeno código. Que é a estrutura necessária para tudo. Ele é pequeno, tá vendo só? Não tem muita coisa, né? Olha só. Tá? Poucas linhas mesmo. O nosso vai ficar um pouco maior porque a gente precisa passar parâmetros. Aqui a gente tem a arquitetura, né? A estrutura dele. Bom, o RequestQ, ele vai receber o quê? Ele vai receber uma instância do vôlei, da biblioteca vôlei, ok? O nosso diz aqui vai ser a classe main. Eu vou precisar passar a URL, aonde está o script que eu quero executar. Aqui neste exemplo está passando o site do Google, ok? E aí, vamos utilizar mais uma classe do vôlei chamada StringRequest. Tem um objetinho aqui chamado StringRequest. Esse StringRequest vai receber o quê? Vai receber o método, né? Que eu quero utilizar para esta requisição HTTP. Aqui ele está exemplificando um método GET. Vou passar o URL. Neste caso aqui é esta URL. Vou passar o URL. E essa aqui é a estrutura desta classe, tá? O construtor dela, o construtor, né? Dessa classe precisa dessa estrutura, ok? O que a gente tem aqui? No response, ele vai ouvir, né? A resposta que vai vir lá do nosso web service. Vai receber uma String. Legal? Essa String vai ser o nosso response. É aquele JSON que a gente passou lá atrás, né? Vocês viram na aula anterior. Dentro do response aqui, eu vou capturar os dados. É aqui que eu vou verificar se houve erro ou não na autenticação. Se os dados estão corretos ou não. É aqui que eu vou pegar a mensagem. Aquela mensagem que a gente colocou. O usuário não existe, por exemplo. É aqui que eu vou pegar o perfil do usuário. É aqui que eu vou pegar qualquer outro atributo adicionado ao nosso array JSON. Tá bom? Se tiver um erro, aqui eu vou colocar uma mensagem de erro. Tá certo? A biblioteca Volley tem uma classe específica para tratar os erros. Então, eu consigo capturar esses erros aqui. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é essa estrutura. E depois, eu adiciono a fila de requisições, né? A nossa StringRequest. Que seria essa StringRequest com todos esses parâmetros. E aí, pessoal, o Volley vai fazer tudo para nós. A gente não precisa mais se preocupar com isso aqui. É muito simples, muito fácil, muito top utilizar essa biblioteca. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula, nós vamos implementar dentro do nosso projeto, essa estrutura aqui. E eu vou comentar passo a passo, passar muitas dicas legais para vocês. Até a próxima aula. Visite o meu site. Assine o canal. Compartilhe esse vídeo. Que eu agradeço bastante. Tchau, tchau.